Provedor, também a Santa Casa está em expansão, tem várias alas que estão ou em construção ou já em fase de finalização. Vamos falar em coisa boa, agora para esses dias a UTI neonatal, ela já está praticamente pronta essa reforma, serão 18 leitos, 12 leitos de UTI neonatal e 6 leitos da pediatria. Em janeiro, se Deus quiser, já começa a funcionar essa ala. Também em janeiro será inaugurada a ala nova da litotipsia, nós compramos uma máquina nova da marca Cimes, uma máquina de última geração, ela serve para litotipsia e para mais alguns outros procedimentos de neuro e de ortopedia. E também, eu acho que para fevereiro, comecinho de março, será inaugurado mais 25 novos leitos da área de neurocirurgia e neuroclínica. Os pacientes que forem internados terão uma ala especial, com enfermagem mais preparada para esse setor. Provedor, e que balanço o senhor faz esse ano de 2015? É, o ano foi um ano, assim, eu vou dizer financeiramente um ano difícil, mas fizemos esses aumentos, muita reforma, compras de novos equipamentos. Eu acho que até que foi um ano bom, tivemos o aumento de quadro, começo do ano, eu acho que nós estávamos com 1.080 funcionários, hoje já estamos com mais de 1.200, então teve um acréscimo de mais de 10% de número de funcionários, em número de atendimento, de cirurgias. E eu acho que até março terá mais, em torno de 70, 60, 80 novos funcionários para essas novas áreas que vão ser inauguradas. E fora também a população ajudando sempre, fazendo doações, participando dos eventos, isso também foi um ano importante. Isso é muito importante, nesses seis anos que nós estamos aqui, nós arrecadamos em torno de um milhão de reais de doações. Essas doações, fora, fora, isso fora o teledoações, que nos deixa uma margem de em torno de 40 mil reais, 30 e pouco, 40 mil reais, tirando as despesas líquidas. Então esse milhão foi de doações de médicos, de irmãos, de empresários, de os próprios funcionários. E com isso daí nós reformamos com esse dinheiro o primeiro andar dessa UTI que nós temos adulta. Fizemos várias reformas aqui no hospital de leitos, também teve uma outra ala nova. Nessa própria ala dessa UTI neonatal, são com recursos, parte, 50% é com recurso dessas doações. Essa nova ala da neuroclínica e neurocirúrgica também foram totalmente com doações. Então é muito importante essas doações. E o telemarketing, também o teledoações do telemarketing, é muito importante também. Isso daí a gente compra novos equipamentos, principalmente na Emodiális, que esse ano passado nós fizemos um investimento em torno de 900 mil reais, que foram adquiridos 25 novas máquinas. E com esse dinheiro do teledoações é que nós pagamos essas prestações dessas máquinas. E fora essas várias alas inaugurando, não tiveram um progresso. Em 2016 também a expectativa é essa? É, a expectativa é essa. O que nós estamos meio preocupados é que, não sei se o SUS vai, vai nos, o Ministério da Saúde vai nos repassar o pagamento do mês de dezembro. Início de janeiro nós temos que fazer o pagamento dos funcionários. E está um zum zum que eles vão atrasar. Eu espero que o governo tenha consciência e não deixe a área da saúde sem fazer o pagamento. Amanhã será feito o pagamento do décimo terceiro. O dinheiro já está na conta.